Música Olá pra vocês, está começando mais um Boletim Cultural nesta sexta-feira gostosa, maravilhosa e aqui você tem as melhores informações do que você pode e você deve curtir neste final de semana música, cinema e muito mais começando como sempre o programa de hoje agradecendo o apoio de farmácia Prata 1 rede big e forte de farmácias, big no atendimento e fortíssima nos preços baixos no mercado desde 1982 é há 40 anos cuidando de toda a nossa família muito obrigado farmácia Big e Forte Prata 1 presente na região da zona leste de Santa Bárbara do Oeste no Jardim Pérola em Santa Bárbara ó, eu quero começar também pedindo pra você que ainda não segue o Boletim Cultural no Instagram pra começar a seguir agora mesmo ou no máximo quando acabar aqui a transmissão ao vivo, tá bom? vai no seu Instagram, digita lá arroba boletim cultural porque lá você tem ainda né, as melhores informações do que você pode curtir no final de semana é uma extensão aqui do programa ao vivo no canal da TV SB Notícias no Youtube ou no Facebook do portal SB Notícias também então não deixe de seguir a nossa página no Instagram arroba boletim cultural, beleza? dado esse momento rápido de recados vamos começar com a programação musical então meu diretor, roda a vinheta, por favor, vai! começando com o Espetos e Síria e na Americana, fica no Jardim Terra América hoje, a partir das 7 horas tem o show com o Ricardo Paparotti a partir das 8 horas da noite mandando o melhor da música sertaneja já amanhã, sabadão tem a Mari mandando ver com o melhor do sertanejo e do samba também lá no Espetos e Síria a partir das 8 horas da noite o Espetos e Síria que fica na Avenida Padre Oswaldo Vieira número 1007 no Jardim Terra América em Americana lugar muito gostoso pra você curtir com a família com os amigos muito aconchegante deliciosas porções Espetinhos ah, uma jantinha maravilhosa sempre cai muito bem num lugar agradável também ah, eu não posso esquecer de falar que lá tem um playground muito bacana uma brinquedoteca um espaço kids como você queira chamar onde você pode levar os seus filhos também eles ficam lá brincando depois vai pra mesa põe um pouquinho volta pros brinquedos é muito bacana o Espetos e Síria muito bom pra você curtir com a família toda toda, toda, toda tá bom? continuando aqui hoje tem no, na Vila Jones no, no Jones, né é, tem o The Ones se apresentando no Mr. Jones ó, tá meio enrolado aqui a banda The Ones o programa vivo é assim tem a banda The Ones eles que vão se apresentar no Mr. Jones que fica na rua José de Alencar número 456 na Vila Jones em Americana a banda The Ones que manda o melhor do pop rock do rock pra você muito bacana e um lugar também muito especial viu? e pra você que gosta de música sertaneja pra dançar com o seu mozão tem o Fábio Vila esse cantor talentosíssimo manda um show de viola maravilhoso tem o Fábio Vila que hoje vai se apresentar no restaurante Waiso o melhor da culinária mineira você tem no restaurante Waiso o restaurante fica na rua José de Alencar número 644 na Vila Jones em Americana é um happy hour que começa a partir das 7h30 da noite muito gostoso também um lugar super aconchegante legal pra você curtir com a família com os amigos ou não tem ninguém pra ir com você ah que pena meu Deus vá sozinho vai curtindo melhor nesse final de semana tá bom? não fique em casa paradão não ah não ainda mais sabendo que tem show de música sertaneja show de pop rock de MPB vamos continuar aqui vamos lá vamos lá amanhã sabedão tem mais Fábio Vila lá no Arraiá da Primor Primor é Primor Marcão Arraiá do Primor amanhã sabedão a partir das 4h da tarde que vai acontecer no Salão Centro Comunitário que fica na Rua das Poncianas número 930 no Jardim São Paulo em Americana lugar muito gostoso também esse Arraiá com o showzaço do Fábio Vila beleza? ó eu não posso esquecer de falar também que vai ter o show ao vivo como sempre nesse bar gostoso que nós sempre falamos aqui que é o Maria Bonju em Barão Geral do Campinas hoje sexta-feira tem Acústico Session se apresentando lá no Maria Bonju com o melhor do Blues e do Rock também a partir das 8h da noite hoje sexta-feira já amanhã sabedão tem Felipe Pompeu nos palcos do Maria Bonju um lugar super agradável também o Felipe que manda o melhor da MPB do Pop Rock do Rock também também a partir das 8h da noite e Domingão tem esse lindo gostoso fofo romântico maravilhoso perfeito acima de tudo modesto eu, Marcos Esteva irei me apresentar Domingão lá no Maria Bonju e tem promoção promoção nas Caipirinhas a noite inteira o Marcão eu estarei lá a partir das 7h da noite mandando o melhor do Pop do Pop Rock e do Rock também para você no Maria Bonju que fica na rua Ana Maria de Souza número 26 Barão Geral em Pupines beleza? se você foi ao médico nessa semana ele receitou o medicamento seja ele manipulado ou não você pode e você deve contar com a farmácia Big Forte Prata 1 no mercado desde 1982 e a farmácia do seu Luiz Oswaldo Moreira e toda a família cuidando da nossa família da minha da sua família de toda a nossa família tem o endereço na tela a Avenida da Indústria número 650 no Jardim Pérola em Santa Bárbara do Oeste a farmácia mais completa da cidade com vários setores ali medicamentos tem o setor de bebê tem o setor de cosméticos perfumaria e muito mais tem também manipulado né? a farmácia de manipulação também a farmácia Big Forte Prata 1 ó tem o telefone na sua tela também pra você consultar a taxa de entrega do seu medicamento do seu produto porque eles entregam aí na sua casa aí no seu trabalho com a taxa mínima tá bom? então não perca tempo e aproveite o melhor de farmácia Big Forte Prata 1 bem no coração da Zona Leste no Jardim Pérola beleza? farmácia Big Forte ó eu como sou pai de uma princesinha eu estou sempre ou no mercado ou na padaria ou na farmácia Big Forte Prata 1 né? comprando fralba lenço me descido de vez em quando né? embora não goste é comprando medicamento também gosto porque lá tem os melhores preços né? e os melhores laboratórios mas enfim eu estou sempre na farmácia Big Forte Prata 1 aproveitando porque é a farmácia da minha família tá bom? vamos agora a programação do cinema sem enrolação Marcão diretor roda essa vinhetinha aí vai nas telas do moviecom do Tivoli Shopping continua em cartaz Top Gun Maverick também em cartaz Doutor Estranho no Multiverso da Loucura o filme de ação e aventura Jurassic World Domínio continua em cartaz também no moviecom do Tivoli Shopping e tem o filme de animação Lightyear legal essa programação do moviecom do Tivoli Shopping que vai até a próxima quarta-feira dia 29 de junho meus amores essas as informações do boletim cultural desta sexta-feira para este final de semana não se esqueça de seguir o nosso perfil lá no Instagram arroba boletim cultural essas e outras informações você tem acesso lá no nosso perfil no Instagram arroba boletim cultural a todos vocês um ótimo final de semana ficamos por aqui claro valeu gente e tchau 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 tchau